Fala minha galera linda, Josimar na área aqui, maninho, hoje sabadão especial, tem o aniversário da Mega Itamaraty, eu vim acompanhar o teste da Radiola, viu? Já já vai testar aí a Mega Itamaraty, eu tô por aqui fazendo essas imagens diferenciadas pra vocês aí no canal no YouTube e também no Facebook. Vamos também fazer a cobertura hoje deste grande evento aqui na ilha, aniversário de 32 aninhos da Itamaraty na verdade, é Itamaraty não da Mega, o grupo Itamaraty é aniversariando aqui na Chopperia Beira Mar, que você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal, na nossa página do Facebook e muito mais, viu? Vem com o Josimar porque tá sensacional, é o Boteco do Samuca, ao vivo, aniversário da Itamaraty, já já o teste, a gente vai adentrar o evento agora pra ver como é que tá, como é que vai ser esse teste da Itamaraty já já, viu? Fica ligado comigo, tamo junto! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!